Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias, tudo bem? Fique ligado e acompanhe as últimas novidades sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Sou o Gabriel Rodrigues e aqui você tem um fato novo todo dia. E hoje, a matéria de hoje vai ser do Terra, falando a respeito sobre o carro antigo de Ayrton Senna é colocado à venda por 3,2 milhões de reais. Um Honda NSX 1991, que pertenceu ao piloto tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, está à venda no Reino Unido. O carro atualmente é de Robert McFagan e está disponível para compra no site Autotrader. O preço do automóvel é de 500 mil libras, o que equivale na cotação atual de 3,2 milhões de reais. O veículo teve somente dois donos, o próprio Ayrton Senna e McFagan, e possui 62,9 mil quilômetros rodados. Possui um motor V6 de 273 cavalos de potência e vai de 0 a 100 quilômetros em 5 segundos. Ao jornal The Sun, McFagan disse o seguinte, abre aspas, tem sido um enorme prazer possuir o que é um dos carros mais famosos que pertenceu a uma verdadeira lenda do esporte e a emoção de dirigir um carro de Senna nunca vai embora, fecha aspas. Senna foi presenteado com o veículo pela Honda em 1991. O NSX vermelho aparece no documentário Racing Is My Blood, lançado em 1992. O mesmo veículo foi levado para a Imola em 2019, durante a homenagem pelos 25 anos da morte do piloto. Senna ajudou a desenvolver a primeira geração do modelo e a popularizar o NSX. Ele possuía outros dois exemplares do veículo da Honda, ambos pretos, e um está sob posse da família no Brasil. Até um deles, Rubens Barriqueira chegou até a pilotar o carro-chefe. Já tinha guiado um NSX antes, né? Você sabe a história desse carro? Não. Esse carro aqui, a Honda estava sendo campeã do mundo com o Ayrton na Fórmula 1. Decidiu fazer um carro pra mostrar tudo que ela era capaz de fazer tecnicamente. Quem é que eles chamaram pra desenvolver o carro? O Ayrton. Não, o Satoru Nakajima. Aí o Nakajima ficou um ano desenvolvendo o carro e o Ayrton estava testando em Suzuka o Fórmula 1 e os engenheiros da Honda chegaram todos felizes, né? Olha isso, esse carro aqui é incrível que a gente está há um ano desenvolvendo. Dá uma andada aí, vê o que você acha. O Ayrton andou, deu algumas voltas, voltou e falou, olha, não quero ser chato, mas o carro torce muito, ele é muito frágil. Aí os japoneses, aquela coisa do perfeccionismo, né? Se desesperaram e falaram, não, então você tem que ajudar a gente. E aí ele foi pra Nürburgring cinco dias seguidos pra fazer acerto de suspensão e rigidez torcional. E aí saiu o carro que hoje é criação Nakajima mais produção Ayrton Senna. Eu acho. E é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra não perder matérias. Começa daqui. Vou ficando por aqui. Uma ótima quarta pra todos nós. Fiquem em paz e até a próxima. Se cuidem, lembrem-se, aqui você tem um fato novo todo dia. Fiquem em paz e até a próxima.